Você está se sentindo cansada, exausta e sem disposição? Não pode ver uma cadeira livre que já quer aproveitar para tirar uma soneca e recuperar o sono perdido? A pandemia piorou a qualidade do seu sono? Aliás, você consegue relaxar e dormir por 7, 8 horas seguidas durante a noite? Ou isso é um luxo para você? Se você sabe do que eu estou falando, vem comigo que eu vou falar sobre o que o sono ou a falta dele representa para nós, mulheres. A gente está dormindo mal. É o que mostra uma pesquisa do Ibope que diz que 65% das pessoas brasileiras têm baixa qualidade de sono. Isso considerando quem consegue dormir. Porque, segundo a pesquisa, a queixa principal das pessoas é a insônia. Não só mais da metade da população brasileira não está dormindo bem, como essa situação piorou na pandemia. Um levantamento feito pelo Instituto do Sono mostra que quase 70% das pessoas entrevistadas tiveram dificuldade de dormir durante esse período. E mulheres são as que mais se queixam sobre esse problema. A gente tem dois cenários. Uma da mulher sobrecarregada porque, felizmente, teve trabalho. E da mulher que ficou sobrecarregada e, infelizmente, não teve trabalho. Então, ambas as mulheres, ambos os cenários levam a mulher a não conseguir dormir direito. Porque está preocupada. Uma não está dando conta e a outra está preocupada porque não tem o dinheiro e ainda tem que cuidar de um monte de gente. E, fora isso, tem a questão do medo. Então, pessoas que, infelizmente, perderam pessoas queridas, infelizmente, pelo Covid. Toda essa repercussão. O medo de voltar. As pessoas também estão com medo de voltar à rotina. Estudar a qualidade de sono das pessoas é uma preocupação no Brasil e no mundo. Mas você sabe por que dormir bem é importante? A gente, como espécie, só chegou até aqui porque os nossos antepassados dormiram. Dormir é uma questão de sobrevivência do ser humano. É nesse momento de descanso que o nosso cérebro trabalha para processar acontecimentos, aprendizados e emoções que nós vivemos quando estávamos acordados. Inclusive, através do sonho. Quando a gente passa por experiências emocionalmente difíceis, como emoções negativas muito intensas, levando, por exemplo, um assalto. Imagina que você é assaltada perto de casa e toda a vida que você passa pela rua da sua casa, você sente tudo como se estivesse sendo assaltada de novo. O tremor na mão, o coração acelerando, ficar ofegante. Então, essa informação da emoção é importante que seja transformada, que seja digerida, vamos dizer assim. E o sono parece ser um mecanismo fisiológico de digestão dessas memórias. O sono, mais especificamente, esse processo cognitivo que a gente chama de sonho. Mas, num mundo no qual a lógica dominante é ser produtiva o tempo todo, qual é o espaço que temos para pensar em digerir memórias e processar melhor as informações que vivemos? Para o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, essa compulsão de realização, que é característica de sociedades neoliberais como a nossa, faz com que as pessoas negligenciem vários aspectos de sua vida. Inclusive, coisas tão básicas e essenciais quanto dormir. Quem nunca viu e até acreditou naquela frase, trabalha enquanto eles dormem. É, não tem jeito. De uma forma ou de outra, a gente é impactada por essa lógica. É muito comum ver mães que se veem obrigadas a sacrificar horas de sono para dar conta de cuidar das crianças, trabalhar e ainda arrumar a casa. Mas dormir mal não é uma questão exclusiva de quem tem filhos. Quantas de nós já decidimos virar noites para entregar um trabalho? Ou fizemos horas extras sem parar porque não podemos correr o risco de perder o emprego? Ou dormimos menos por acreditar que precisamos nos esforçar mais em algum projeto e até nos sentimos culpadas por descansar antes de finalizá-lo? Será que a nossa cabeça realmente aguenta receber tanta informação sem descanso? Toda vida que o cérebro está funcionando, ele está produzindo toxina. Então você precisa limpar essas toxinas todos os dias, depurar, retirar essas toxinas. O sono parece também ser um momento importante para que ocorra essa depuração. Eu sei que a pressão por trabalho e por resultados e os conflitos de viver no Brasil em 2021 tiram o nosso sono. Mas não dormir ou dormir mal traz consequências muito mais negativas do que só passar o dia sonolenta. O sono, ele restaura o corpo e a mente. Se a gente não dormiu o tanto que a gente precisava, a gente vai ter as consequências. Você fica irritado, você fica mal-humorado, tudo você quer brigar, você não tem disposição, você não tem motivação, você não tem energia. Então esses são os sintomas imediatos da falta de sono. Mas fora isso, tem alterações de pele, tem alterações no metabolismo, então a gente fica com uma tendência a ter uma glicemia aumentada, tem alteração cardiovascular, então a gente aumenta risco cardiovascular. Se você não dorme bem, você já começa a ter uma tendência a ganhar peso. O sono também interfere na imunidade. E para as mulheres especificamente, além desse pacote, que é para todo mundo, a gente pode ter alterações hormonais. Então você pode ter mais sintomas de menopausa, você pode ter mais sintomas de TPM, você pode ter uma exacerbação de sintomas relacionados às questões hormonais porque você não conseguiu repor tudo o que você precisava. Não é fácil ficar sem dormir. E além de ficar exausta, a gente ainda sente culpa também, porque sabemos que estamos nos prejudicando. E aí quando a gente entra nesse ciclo, muitas de nós achamos que dá para recuperar as noites mal dormidas. Afinal, quem é que nunca tentou cuidar do sono atrasado no final de semana? A má notícia é que isso não adianta. Uma noite de sono perdida não pode ser recuperada. Aquela qualidade de sono ruim que você teve há uma semana atrás e que você está sentindo o baque, essa consequência já foi gerada. Então esse débito, que muitas vezes a gente fica, vou virar hoje à noite porque amanhã eu vou ter oportunidade de cochilar. Esse cochilo que está fora de fase com o teu hábito de dormir à noite e que está fora de fase com o ambiente, não vai ter a mesma qualidade de sono que a noite que você perdeu. É como se você estivesse tentando compensar esses efeitos, mas nunca vem uma compensação com a mesma qualidade que foi anteriormente. Já que não dá para recuperar o sono perdido, a dica é olhar daqui para frente. A falta de sono é consequência de muitas coisas que estão fora do nosso controle. Mas, enquanto não dá para mudar o trabalho, a família ou o país, tem algumas coisas que você pode fazer para dormir melhor. O primeiro passo é tentar se desligar dos sons do mundo na hora de dormir. Crie uma rotina, estabeleça horário para ir para a cama e desligue o celular antes de se deitar. A luz dos aparelhos eletrônicos nos mantém estimuladas e atrapalham o sono. Vai ser difícil no começo. Talvez você não consiga dormir uma noite inteira, mas é importante você tentar. E mesmo assim, se você não conseguir dormir, peça ajuda. Fale com uma médica. Dormir é uma questão de saúde. A gente não é uma máquina. E quem precisa trabalhar enquanto a gente dorme é o nosso cérebro. O sono não é essencial só para o nosso corpo, mas para nos ajudar a processar as nossas ideias, aprendizados e emoções. Dormir minimamente bem é uma luta que a gente tem que travar por nós mesmas. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com pessoas que você acha que precisam dormir bem essa noite. Um beijo e até mais! Eu vou dizer que você vai ter uma mente. Música Padra do mundo. Música Tchau.